Uma greve dos bancários, a opção para muita gente são os caixas eletrônicos. Mas numa cidade aqui da região, nem esses caixas o povo vai poder usar. Eles foram destruídos por ladrões. A explosão dos caixas eletrônicos foi por volta das 13h30 da madrugada. A agência, que fica no centro de Araruna, ficou completamente destruída. Dona Marina, que mora perto do banco, ouviu toda a ação dos bandidos. Acordei com os tiros. Primeiro tiro, aí depois não dormi mais. Daqui a pouco, outro tiro. Acho que foram uns três, quatro tiros. Depois foi uma bomba mesmo. Acho que, se não me engano, foi três bombas. Se no banco está de jeito aí, tem que tomar cuidado com as casas, né? De acordo com a polícia militar, antes de fugir, os bandidos saíram atirando pelas ruas da cidade. Um dos tiros acertou a porta desta outra agência, que fica a uma quadra do local da explosão. Toda a região já foi passada via rádio, as características do veículo, e está sendo feita busca para tentar identificar os autores. Além da sensação de insegurança, muitos moradores agora vão ter um gasto extra. Com a agência isolada, muitos deles vão ter que buscar atendimento em municípios vizinhos. No caso, ou Campo Morão, ou Piabiru. E fica complicado, né? Porque é um gasto que não estava assim... A gente já vinha direto na agência, né? Não precisava se deslocar para outros lugares para poder realizar o serviço bancário, né? E aí E aí